Olha o show das gaças, hein? Será que estão pescando? Opa, bateu lá, tá vendo? Eles estão à procura do que comer, hein? Vai chegando, vai chegando, toma! Lagoa em Paramirim, é bonita demais, ó! São várias! Não é apenas um peixe ali, ó! Uma outra! Que voo bonito, magnífico! Uma! Será que pegou? Ó, ó, ó! Desceu! É o show da natureza, hein? Toma! A gente tem uma visão boa, hein? Ó! Essa é que passou com o peixe no bico, ó! Toma! O vento está atrapalhando, mas achem aí! Eu vi ui saí, o show da terra. Já vi ui saí, o show da terra. Aqui... Tá! Tá!